Sai da frente, nós tá passando igual um fuguete Pras mulheres, sedutores e atraentes Sem juízo, no giro, caipiranha na rede Na mente, fumaça e no bolso, só peixe Na mente, fumaça e no bolso, só peixe Pra tu que jogou praga, mundo deu volta Despreocupado, na pistola nave que os moleque toca E agora, calando a boca de vários comédias E elas, na bota as mais insana e as mais bela, favela Pra lá que eu levo as patica enjuada Ela desanda e cai na onda do quebrada E a inveja, e o nosso bonde ficar em choque Sai da frente, que os moleque de SP explode Sai da frente, que os moleque de SP explode Jovem ativista que não passa pano pra canalhar Cachorro assumido com vício grande de noitada Solteiro é difícil, ninguém fabrica o cão de raça Na noite envolvido com a certa, não com a que eu sonhava De ouro é a coreira, meu naipe é a originalidade Com muito ou com pouco, mas sempre com a mesma humildade Tentaram ser nós, não conseguiram É natural, deboche, a ginga e todo brilho Cores, valores, mansão, becos e viela Desapega do valor, ninguém leva nada da terra Desapega do valor, ninguém leva nada da terra Sai da frente, nós tá passando igual um foguete Pra as mulheres, sedutores e atraente Sem juízo, no giro, caipiranha na rede Na mente, fumaça e no bolso só peixe Na mente, fumaça e no bolso só peixe Isso é DJ Léozinho, porra O cara é bravo pra caralho Bravo que jogou pra... O mundo deu volta Despreocupado Na pistola, na vi que os moleque toca E agora, calando a boca de vários comédia E elas, na bota as mais insana e as mais bela Favela, pra lá que eu levo as patica enjoada Ela desanda e cai na onda do quebrada E a inveja, e o nosso bonde ficar em choque Sai da frente que os moleque de SP explode Sai da frente que os moleque de SP explode Jovem ativista que não passa pano pra canalhar Cachorro assumido com vício grande de noitada Solteiro é difícil, ninguém fabrica o cão de raça Na noite envolvido com a certa, não com a que eu sonhava De ouro é a coreira, meu naipe é a originalidade Com muito ou com pouco, mas sempre com a mesma humildade Tentaram ser nós, não conseguiram É natural, deboche, a ginga e todo brilho Cores, valores, mansão, becos e viela Desapega do valor, ninguém leva nada da terra Desapega do valor, ninguém leva nada da terra Sai da frente, nós tá passando igual um foguete Pras mulheres, sedutores e atraentes Sem juízo, no giro, caipiranha na rede Na mente, fumaze no bolso só beijar Na mente, fumaze no bolso só beijar Fumaze no bolso só beijar Isso é DJ Leozinho, porra O cara é bravo, o pato, caralho A CIDADE NO BRASIL